Eu deixo e fico imaginando que eu não consigo entender Eu acho que vou deixar meu coração de ser E esse apego só existe porque você insistiu E sobra tempo pra pensar em mim, eu vou desistir de você Essa é a melhor banda de pop rock da cidade, meu amigo Vamos dar uma olhadinha no material do Game Over E eu volto com o Jorge Mutran Tire a toalha de cima da cama que está começando mais um Gravão no Quarto Meu nome é Lucas Moçóis Eu sou André Medeiros Eu sou o Nuhan González E se vocês conhecem alguém que tem medo de avião Pelo amor de Deus, chama eles pra assistirem esse sketch agora Cara, esse sketch vai ser... Foi Lucas, tá aqui que tem medo de avião? Não, não, eu tenho certeza que é a melhor sketch do mundo Vamos conferir agora Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem Como é que é o negócio do cinto aqui mesmo? É a sua primeira vez viajando de avião? É a minha primeira vez Não precisa de cinto não É porque eles avisam ali Não, mas isso é ilusão Isso é ilusão É só pra fingir uma falsa segurança, né? Fingir uma falsa segurança? Mas o avião é o meio de transporte mais seguro que tem Não, não, não O mais seguro que tem é o táxi Já bateu o carro alguma vez? Não, nada demais Aquela batidinha na garagem Então, batida na garagem Se o avião quando estiver estacionando bater Vai explodir o aeroporto Vai explodir os passageiros Vai explodir os comissários de bordo Explode tudo Você tem certeza disso? Com certeza Cai direto o avião Em todo quanto é lugar do Brasil Não só do Brasil, mas do mundo É, mas pelo menos a gente tá indo pro Rio de Janeiro Entendeu? A gente vai pelo litoral e aí Se cair, vai cair na água, né? Não, não, mas a água acima de 50 metros já é considerada concreto Secar essas borrachas, explode todo mundo Dá pra identificar ainda É um negócio horrível Mas a poltrona aqui, flutuante Ela ajuda A poltrona flutuante, na verdade, é pra marinha te encontrar Encontrar seu corpo Se você estiver usando cinto Elas encontram mais fácil Fazer um enterro digno pra sua família É, você tá me deixando um pouco nervoso, amigo Eu acho que eu vou usar logo essa máscara de oxigênio Não, máscara de oxigênio também não adianta Você respira oxigênio e solta gás carbônico Se você for respirar o gás carbônico de novo Vai dar uma hiperventilação no seu cérebro Você desmaia É mais pra o pessoal não ficar gritando, sabe? Ficar aquele terror antes da morte Você morre tranquilo, morre desmaiado É... Eu acho que... Tá bom por hoje, viu? Acho que eu vou desistir disso, amigo Não, não Você já pagou a passagem Fica aí, calma Paguei, mas eu não paguei minha vida ainda, entendeu? Forte abraço Aê, ô moça! Aê, ô moça! Eu sei Tem um cara de blusa vermelha agora, vê que tá saindo agora do aeroporto Mete ele no teu táxi Isso, ele quer queira ir pro Rio de Janeiro Dá só um amendoizinho pra ele, pra ele ficar calmo Se você achou essa a melhor skate do mundo Ou não Quem sou eu pra julgar Você pode mandar um e-mail para geopontoimproviso arroba gmail ponto com E até o próximo programa com a segunda melhor skate do mundo É, tem que ter uma confiança, né? Vai ser, consegue Mas sobre o quê? Sobre trem Voltei aqui com o Jorge Mutran Jorge, me fala uma coisa A casa está preparada pra esse evento que o Bacana vai fazer com o Parrilha na Copa Pra receber quantas pessoas? Toda festa, a capacidade é pra 800 pessoas Pra 800 pessoas Que beleza, hein? Ô André, a gente avisou que o Jorge já tá aqui E avisamos também do evento que vai acontecer nos Jogos do Brasil E o pessoal mandou perguntas, não é? Tem uma pergunta do Twitter Qual? Foi o Oscar Mendes Ele perguntou Depois do incêndio da Boate Kiss, a segurança em boates foi intensificada O Parrilha é um ambiente totalmente seguro hoje em dia? Essa é uma boa pergunta, né Jorge? Isso O Parrilha Ele inaugurou Há sete anos atrás Tendo as portas de energência Tudo aprovado pelo bombeiro, tá? Mas o Parrilha já abriu Como ele é de esquina Ele já abriu com as portas laterais E teremos segurança também Só que depois foram adaptados Claro, segurança total Na rua e dentro Mais ainda nesse nosso evento Olha, intervalo comercial, banda acústica E eu já volto Es five segundos A etapa Mais ainda sou Gods Audio I выс copiá Minha da Minha